Música Raios gama são a forma mais energética de radiação eletromagnética, a forma mais energética de luz, luz como a que a gente observa com os olhos. Os raios gama, eles compõem uma grande faixa do espectro eletromagnético, né? Desde uma faixa de energia de mais ou menos o que a gente chama de quiloeletronvolts, 500 quiloeletronvolts, que é basicamente radiação 500 mil vezes mais energética que a luz visível. Até energias muito altas de tereeletronvolts. E aí nós estamos falando já de trilhões de vezes mais energia que a luz visível. O raio gama dessas energias mais baixas, ele é produzido, por exemplo, em processos nucleares, decaimento de núcleos. Então é o raio gama que a gente normalmente associa à explosão da bomba atômica, a processos em usinas nucleares. Mas os raios gamas mais energéticos, eles têm origem, inclusive, nas fontes celestes. E esses processos, então, que acontecem lá, são de energia extrema. Se você comparar a energia do raio gama de uma bomba nuclear, de quiloeletronvolts, né? Milhares de vezes a energia da luz, com os trilhões de vezes a energia da luz produzida nos raios... que tem os raios gamas das fontes celestes, você tem uma ideia de quão energéticos são esses processos que acontecem na astrofísica. Para a gente ter uma ideia de quantas fontes celestes, quantas fontes cósmicas são conhecidas que emitem raios gama, a gente precisa dividir um pouquinho o modo como a gente estuda os raios gama em astronomia. Os raios gama de mais baixa energia, esse que eu falei de alguns milhares de vezes a energia da luz, até milhões de vezes a energia da luz visível, esses raios gamas são observados através de satélites. E esses satélites são instrumentos que fazem grandes varreduras do céu. Então eles observam todo o céu durante muitos anos e vão coletando a informação, a luz emitida pelas fontes. Isso permite a gente conhecer milhares de fontes celestes que emitem raios gama. Os raios gama mais energéticos, aí com energias a partir de bilhões, dezenas de bilhões de vezes a energia da luz visível, que são os de gigaeletronvolts, eles são mais difíceis de observar. Eles são observados desde a Terra. E por serem mais difíceis, a gente conhece menos fontes. A gente conhece cerca de 200 fontes celestes desses raios gamas de maior energia. Dentre essas fontes celestes, a mais energética que existe, a mais energética conhecida, são os chamados, em inglês, gamma ray bursts. Em português é traduzido como explosões ou erupções de raios gama. Essas fontes, elas são tão energéticas, para você ter uma ideia, quanto elas duram, elas podem durar de alguma fração de segundos até uma hora, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas elas são tão energéticas que em um segundo, num tempo da ordem de um segundo, elas emitem toda a energia que o Sol vai emitir nos 10 bilhões de vida dele. Isso é equivalente à emissão em um segundo de milhões de galáxias. Então, quer dizer, nós estamos tratando de fenômenos astrofísicos de energia extrema. E existem basicamente dois tipos de raios gama. Existem esses raios gamas que eu falei, que são mais curtos, que a gente acredita que nasçam da interação de duas estrelas de nêutrons, que depois colidem e produzem essa radiação nessa explosão, e estrelas muito massivas que colapsam em si mesmas, através da formação do buraco negro no seu núcleo, e esse colapso dá origem a essa erupção de raios gama. Muitos grupos estudam fontes de raios gama por todo o mundo, né? Para a gente, de novo, a gente tem que dividir aqueles que fazem observações do céu, a partir do céu, de satélites, e aqueles que fazem observação a partir da Terra. As principais agências espaciais têm satélites de raios gama em atividade agora. A Agência Espacial Europeia, a ESA, por exemplo, opera o satélite integral. Que é o que observa os raios gama de mais baixa energia, que na verdade é uma técnica observacional muito complexa. O satélite mais famoso, talvez, seja o satélite da NASA, o satélite Fermi, em homenagem ao grande físico Henrico Fermi, que está ativo desde 2009, e observa os raios gama na faixa dos giga-eletron-volts. E é muito importante porque ele faz o monitoramento dos gamma-ray bursts, daquelas explosões de raios gama muito energéticas de que eu falei. Quando a gente opera os raios gama de mais energia, a gente tem que passar os telescópios terrestres, porque esses raios gamas não são observáveis do espaço, é muito difícil observar isso do espaço. Existem três colaborações hoje que observam os raios gama a essas energias. Basicamente, são duas colaborações europeias. Uma chamada MAGIC, que é uma colaboração espanhola, alemã e japonesa. E uma colaboração chamada RES, que tem um observatório na África, no Hemisfério Sul, na Namíbia. E é a única que tem acesso, por exemplo, ao plano da galáxia ou ao centro galáctico. Existe ainda uma colaboração VERITAS, que fica nos Estados Unidos, e complementa os estudos dessas outras duas. O estudo do Sermon-Hiles-Gama é muito importante. Isso porque, por eles serem fótons de muito alta energia, eles dão acesso direto a gente para os fenômenos mais energéticos do universo. Então, através deles, a gente consegue estudar buracos negros e o entorno dos buracos negros, os jatos, que são de matéria relativística, de altíssima velocidade, que são produzidos desses buracos negros, explosão de estrelas, colisão de estrelas, colisões de gás. E por trás de todos esses processos astrofísicos, está um grande mistério da astrofísica, que é a origem dos raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas como elétrons, prótons, fragmentos de núcleos, que têm energias altíssimas, muito maiores até que a energia dos raios gama, de que eu falei. E que são aceleradas nessas fontes astrofísicas por processos ainda pouco conhecidos. E são, de fato, um grande mistério, um grande desafio para a compreensão da ciência, entender a origem desses raios cósmicos, que já são estudados há mais de 100 anos. Então, os raios gama, por serem produzidos junto, a partir da produção desses raios cósmicos, eles são a melhor maneira de a gente tentar entender esse grande mistério já centenário da astrofísica. O início da pesquisa em astrofísica de raios gama, no início dela, na verdade, tem duas histórias muito interessantes, que mostram como a ciência, muitas vezes, começa a partir da curiosidade dos pesquisadores, de uma maneira não tão programada ou planejada, através de acasos. No caso da pesquisa feita com satélites, que foi a que começou primeiro, as primeiras fontes de raios gama foram descobertas através da observação dos satélites, ela, na verdade, é resultado de um importante programa militar americano dos anos 70, do fim dos anos 60, início dos anos 70, chamado Programa Vela. Esse programa foi criado no auge da corrida armamentista da Guerra Fria para monitorar sinais de explosão, de teste de bomba atômica na Terra. Então, os americanos criaram esses satélites, que ficariam em órbita, observando sinais de possíveis explosões de raios gama, por causa de bombas nucleares na Terra. E, na verdade, esse programa foi motivado também por uma ameaça que um físico importante da União Soviética, o Zeldovich, fez uma vez, falando que a Rússia deveria explodir uma bomba atômica na Lua para mostrar o seu poderio militar. E isso também motivou o envio dos satélites para observar isso. O que aconteceu com os satélites Vela, que eram satélites militares, então a informação não era pública, é que eles começaram a observar diariamente explosões de raios gama, muito intensas, mas elas não vinham da Terra, elas vinham de fora da Terra. Isso deve ter gerado mais apreensão do que as explosões terrestres, porque aí poderia ser o quê? Alienígenas, extraterrestres, explodindo bombas atômicas no Universo, ninguém tinha ideia de que essas fontes poderiam existir. Só depois de muito tempo, e já passada a ameaça de uma guerra nuclear no espaço, é que os americanos abriram as informações dos satélites Vela, e aí, na verdade, os cientistas começaram a olhar para isso e entenderam que essas emissões tinham origem em objetos muito distantes e que estavam espalhados mais ou menos isotropicamente, quer dizer, de maneira igual em todas as direções que a gente observasse no céu. Então, essa foi a descoberta dessas misteriosas explosões de raios gama, que têm origem em outras galáxias muito distantes, e, na verdade, vieram por acaso como resultado de um programa militar de defesa americano. Quando a gente vai falar sobre as observações a partir do solo, existia já a tentativa de observar sinais de radiação gama resultantes da interação dos raios gamas mais energéticos com o topo da atmosfera, que é, na verdade, a técnica observacional desses telescópios terrestres. Porém, no começo, era uma coisa altamente experimental. Então, para você ter uma ideia, os primeiros cientistas, os pioneiros disso, foram dois cientistas ingleses, chamados Gale Brighton e Gelli, que construíram o primeiro detetor usando latas de lixo, colocando no fundo da lata de lixo um espelho para refletir a luz resultante dessa interação dos raios gama com a atmosfera, e no topo da lata de lixo uma foto multiplicadora, que é um detetor que transforma a luz em corrente elétrica para observar os primeiros sinais. Eles tiveram sucesso em detectar os primeiros sinais, mas muito fraco, então não conseguiram identificar as primeiras fontes. Desde os trabalhos deles nos anos 60 até a detecção da primeira fonte de raios gama de tereletronvolts, trilhões de vezes a energia da luz visível, passaram-se quase 30 anos. Foi em 1989. Na verdade, hoje a gente comemora 30 anos, nesse mês a gente comemora 30 anos da detecção da primeira fonte de raios gama em tereletronvolts, que foi a nebulosa do caranguejo. Essas colaborações que observam os raios gama a partir da Terra, elas fizeram basicamente tudo o que era possível se fazer com os tamanhos e com as escalas dos instrumentos existentes hoje, que são basicamente uma combinação de dois, três, quatro telescópios que tentam observar esses fenômenos atmosféricos resultantes da chegada do raio gama no topo da atmosfera para entender a energia e a direção de origem dessa luz e depois entender as fontes que produzem elas. Essas colaborações hoje, então, elas se juntaram para formar um instrumento maior chamado Cherenkov Telescope Array. Que, em traduzido, seria a rede de telescópios Cherenkov. Por que Cherenkov? Cherenkov é o nome do físico russo que descobriu esse tipo de radiação secundária que é produzida quando um raio gama interage com a matéria. E é a radiação que a gente usa para estudar os raios gamas que chegam na atmosfera. O CTA vai ser uma rede de 100 telescópios no hemisfério sul e alguma coisa como 30 telescópios instalados no hemisfério norte. Os telescópios do hemisfério sul vão estar no Chile e os do hemisfério norte nas ilhas Canárias, na ilha de La Palma, que é uma ilha espanhola. E com esses novos telescópios, o CTA vai ser capaz de chegar a uma sensibilidade, a uma profundidade de observação pelo menos 10 vezes maior do que a gente tem hoje, aumentando muito o número de fontes conhecidas, de algumas centenas para milhares. Então, isso vai ser um avanço muito importante. O CTA, no ano passado, inaugurou o primeiro telescópio nas ilhas Canárias. E, a partir de agora, gradativamente, vai começar a inaugurar os outros instrumentos, seja no hemisfério norte como no hemisfério sul, até que a rede esteja completa em torno de 2025, quando então ele vai começar a operar com toda a sua potência. Mas já antes disso, dentro de dois anos, o CTA deve começar a produzir resultados científicos e investigar alguns dos fenômenos físicos mais importantes, como a origem dos raios cósmicos, essas explosões de raios gama de que a gente falou, mas também a origem da matéria escura, por exemplo. O CTA é uma colaboração muito grande, é um experimento muito caro, e em torno de 32 países fazem parte da colaboração. O Brasil é um deles, e tem trabalhado ativamente para a construção dos instrumentos e para a preparação da ciência que o CTA vai fazer. O CBPF, em particular, ele é um dos responsáveis, uma das instituições internacionais, que contribuiu para a construção desse primeiro telescópio que foi instalado nas Ilhas Canárias no ano passado. Nós desenvolvemos aqui no CBPF e construímos no Brasil peças que são responsáveis pelo alinhamento dos espelhos. Esses telescópios possuem, como eles são muito grandes, eles têm 24 metros de diâmetro, é impossível fazer um único espelho para refletir, para absorver, para observar essa luz que vem, essa luz Cherenkov que vem da atmosfera. Então, na verdade, a superfície refletora é dividida em 200 facetas de espelhos de mais ou menos 1 metro, 1 metro e meio. Para fazer a observação, é necessário alinhar esses espelhos continuamente, porque o movimento do telescópio, o vento, essas coisas, alteram, simplesmente a gravidade, alteram o alinhamento. Então, a gente desenvolveu peças para corrigir esse desalinhamento e manter os telescópios sempre em foco. Além do Brasil, além do CBPF, existem outras instituições que trabalham no CTA também. Mas é importante dizer que, aqui no CBPF também, nós somos responsáveis pela coordenação de toda a ciência multibanda e multimensageiro que o CTA vai fazer. O que significa isso? Significa que nós somos responsáveis por coordenar a relação do CTA com os outros instrumentos, outros observatórios mundiais, que têm que combinar os seus dados para ter uma visão melhor das fontes celestes. E essa é outra grande, importante contribuição que a gente dá para a colaboração. Quando a gente fala em combinar os dados, por exemplo, do CTA com o de outros instrumentos, é necessária uma infraestrutura virtual de computadores para poder colocar esses dados juntos de uma maneira que a gente chama que eles sejam acessíveis e sejam também, ou seja, de fácil acesso, de fácil uso online, de preferência, mas também sejam o que a gente chama de interoperáveis, ou seja, eles podem ser combinados. São dados muito heterogêneos que você põe em um formato que pode ser facilmente combinado para fazer um estudo conjunto. Existem várias iniciativas, vários projetos que fazem isso. E nós, no CBPF, lideramos um projeto como esse, que é desenvolvido, na verdade, em parceria com a Agência Espacial Italiana, junto também com as Nações Unidas. É um projeto que é liderado pelas Nações Unidas, em particular, o escritório da ONU para os assuntos do espaço exterior. E o objetivo desse projeto é não só criar condições, infraestrutura e colaborações para unificar esses dados para o estudo científico, mas também permitir que esses dados sejam utilizáveis para um público mais amplo, não só de cientistas e especialistas, mais de qualquer pessoa que esteja interessada em dados astrofísicos, estudantes, professores, o cientista cidadão e qualquer pessoa comum que tenha curiosidade de entender mais sobre astrofísica. Nesse sentido, então, e é por isso que esse projeto é desenvolvido no âmbito das Nações Unidas, porque ele, a partir daí, se torna um projeto com enfoque não só em pesquisa científica fundamental, mas também em usar a ciência para o desenvolvimento dos países. através da educação e da criação de capacidades que podem ser depois usadas para muitos âmbitos da vida social, do ambiente de trabalho. E com isso, nossa intenção é ajudar a responder ao desafio da ONU dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, regerar sociedades mais sustentáveis, mais preparadas para os desafios do século XXI e também contribuir para diminuir a desigualdade que existe entre as nações e dentro das nações e entre as diferentes camadas da população. Projetos como a iniciativa Open Universe, que se dedicam a colocar dados de muitas fontes de observação diferentes juntas, na verdade, eles estão no contexto de uma evolução, uma evolução maior dentro da astrofísica observacional hoje, que é o que a gente chama de astrofísica multimensageiro. Eu gosto de entender essa astrofísica multimensageiro como a versão da globalização na astronomia, porque significa que pesquisadores de todo o mundo, de todas as áreas da astrofísica, com todas as diferentes especialidades, hoje tem que trabalhar juntos para se conseguir entender os fenômenos mais importantes do cosmos. astrofísica multimensageiro nada mais é do que a combinação de todos os mensageiros celestes, todas as formas de radiação ou partículas que chegam até nós do céu, para estudá-las juntas, para se entender as fontes que produzem elas. Os objetos celestes, eles não produzem só um tipo de radiação, só radiação gama ou só luz visível. Até mesmo as estrelas que a gente observa olho nu, elas produzem várias formas de radiação, ultravioleta, infravermelho, então para se entender esses objetos na sua complexidade total, é preciso combinar muitas formas de observação. E isso é astronomia multimensageiro. Na verdade, astronomia multimensageiro acontece já há algumas décadas numa versão reduzida, que é o que a gente chama astronomia multibanda, que significa combinar radiação eletromagnética de diferentes energias para estudar uma fonte celeste. Os multimensageiros de fato começam quando a gente começa a colocar raios cósmicos, que são partículas, ondas gravitacionais e neutrinos, que são um outro tipo de partícula, para fazer esse estudo astrofísico junto com a radiação eletromagnética. E, de fato, a astrofísica multimensageiro começou nos últimos três, quatro anos com dois eventos importantes. O primeiro deles foi a detecção de uma colisão entre duas estrelas de nêutrons que geraram ondas gravitacionais e essas ondas gravitacionais foram observadas desse fenômeno junto com radiação eletromagnética. Então, junto com luz pela primeira vez. Então, a gente, essa observação da luz permitiu a gente identificar a origem da onda gravitacional e, portanto, com esses dois mensageiros a gente conseguiu estudar essa fonte. Um outro evento importante que inaugurou a astronomia multimensageiro foi a observação de neutrinos provindos de uma galáxia ativa que nada mais é do que um buraco negro supermassivo que está acritando matéria no centro de uma galáxia e produzindo muita radiação através de jatos de matéria e observou-se pela primeira vez também neutrinos vindo de um objeto assim. E a combinação desses neutrinos com a radiação eletromagnética permitiu a gente ter uma nova, uma visão completamente nova desse fenômeno celeste. Então, a astronomia multimensageiro é essa combinação de todos os recursos observacionais que a astrofísica tem hoje para se estudar o céu. E, claro, hoje é impossível pensar em fazer astronomia observacional sem fazer uma astronomia que seja multibanda e multimensageiro. Porque a complexidade das questões físicas que nós levantamos, por exemplo, origem dos raios gama, origem dos raios cósmicos, o que são essas explosões de raios gama que a gente observa diariamente no céu, elas dependem da combinação dessa informação. Então, por isso que eu gosto dessa analogia de que ela é o processo natural da nossa evolução social refletido na ciência. Ela é o reflexo da globalização no processo de investigação científica. da nossa evolução Obrigado.